Estamos de volta aí. O que eu descobri? Que a maior parte do minério que eu tenho na verdade é pedra mesmo, então vai ter que ser com isso que eu vou fazer. Outra coisa legal é que agora eu tenho bastante metal, então uma coisa interessante aqui ó, é que eu vou poder fazer isso aqui. Ah, picareta de prata. Qual a vantagem de você melhorar a tua picareta? Se você nunca jogou Minecraft, faz sentido você fazer essa pergunta, senão... Porque isso daqui aumenta muito a velocidade de mineração, e além disso eu consigo minerar coisa que antes eu não conseguiria. Vamos ver o que mais que dá pra construir aqui. Se eu não me engano com a parte de isso. Olha, eu consigo fazer armadura de latão, né? 25 pra esse. Acho que é 20 pra esse. É, faltou um pouquinho. Vamos lá, mais um pouco aí, aí eu troco a minha armadura antiga. Deixa eu ver, tá me dando 4. Isso daqui me daria 3 mais 1. Não ia mudar nada se eu trocasse agora, então... Vou deixar aí por enquanto, quando eu tiver mais, aí eu troco. Tranquilo? Vamos lá então começar a fazer a nossa casa. Ahn... Primeira coisa que eu vou fazer então é os blocos. Onde é mesmo que tá aqui os blocos? Blocos, eles fogem da gente, cara. Eles não gostam da gente aí, ó. Grey Brick. Vou fazer bastante. Pra brincar. E aí, ó. Esse vídeo aqui eu praticamente vou cuidar de construir uma casa com housing pra todos os NPCs. Então, se você não tá com muito interessado em ver isso acontecer, o que é plenamente aceitável, aliás, sei lá. Você pode pular aí o vídeo e ir pro próximo que eu vou começar a explorar aí o subsolo. Mas, por enquanto aí a gente vai trabalhar só aqui na casa mesmo. Então, vamos lá. Aqui, ó. Vamos abrir, fazer um chão aqui de preda. Continuando. O que que uma... O que que o housing precisa ter? Opa. O housing, ele precisa ter uma... Uma mesa ou uma superfície plana. Então, eu não lembro se piano serve, ou se... É... É... Gabinete também serve, mas eu tenho certeza que banheira serve, tá? Então, se você quiser fazer ou uma banheira ou uma mesa, você pode. E um lugar pra ele sentar. Quais são as opções aí? Você pode fazer pra sentar uma cadeira ou uma privada. As duas funcionam, tá? Eu não tô zoando, tá? É... Pra você fazer a casa aqui, ó. Vamos lá. Pra altura. Tô colocando aqui, ó. Três, que é o espaço da porta. Dois, que é a altura do... Da sala. E mais um aqui pra ser o teto. E eu vou fazer uma largura de oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Que é a mínima pra você ter um housing pra um NPC. Aí eu coloco mais uma, que é pra fechar aqui, né? Que é a parede. E duas descendo. Tranquilo? E é isso aqui. Vamos lá continuar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. E mais um pra fechar. Eu vou fazer ele mais horizontal do que vertical. E vou fazer bastante casa aí pra casa ficar bem extensa. Quanto mais NPC você tiver, mais evita spawn de monstro perto da casa. Tá? Então... Os NPCs, eles evitam spawn de monstro. Existem alguns momentos que são exceções. Mas no geral, isso é rega. Então, vamos lá continuar a fabricação aí da nossa casa. E aí E aí E aí Pra dar o talente final na casa Vou fazer aqui As paredes Só tem 80 Isso não é muito legal Mas vai ter que dar por enquanto Se eu apertar CTRL Ele muda o modo do meu cursor Nesse caso eu vou deixar assim Que você vai ver como é mais rápido Tá vendo? É bem mais rápido pra fechar a parede Quem deram os engenheiros civil tivesse esse né Deu um housing só Bem eu vou sair agora Vou coletar um pouquinho mais de De uma De pedra E depois eu volto pra terminar a casa Pronto Estamos nos emparedados Agora vamos começar a construir as portas E as mobílias Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco quartos Então são Cinco mesas Cinco cadeiras E um, dois, três, quatro, cinco E um, dois, três, quatro, cinco E um, dois, três, quatro, seis, quatro, seis, 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 Bem, eu tenho os meus candelabros, então acho que eu nem vou colocar tochas ali, eu vou colocar os candelabros mesmo. Vamos ver se fica legal. De platina... É, acho que eu vou ter que fazer. Acho que eu vou fazer de ferro. Será que tem como fazer de ferro? Cadê o labo? Cadê o labo? O que que é o nome disso aqui? Hum, dá pra fazer de prata. Pronto. Pra você descobrir se a casa pode abrigar mesmo um NPC, é só você clicar aqui nessa entorgação e ele vai mostrar, ó. Entendeu? Suíta bom significa que uma pessoa pode morar lá, se não for, tá vendo? Ele vai dizer o porquê. Ou não é uma casa válida. Nesse caso, olha só. Eu descobri que na parte de baixo ali ele só... Opa, vem. Na parte de baixo ele só não tá... Epa. Epa, o que que é isso? Estranho. Nunca vi isso aqui. Tá. Voltou. Aqui a parte de baixo faltou uma cadeira, né? Então vamos lá, fazer uma cadeirinha. Pronto. Tem mais NPCs pra mim. Logo, logo eles já começam a aparecer, você vai ver. Enquanto isso... O que que será que eu faço de bom, hein? Eu acho que eu vou começar a construir o jardinzinho botânico. Pelo menos... Eu acho que aqui a parte de cima eu vou expandir... Olha lá, ó. Tá vendo? Já chegou. Mercador. Eu acho que eu consigo ter 6 NPCs. Com essa casa da forma que tá. E... Música Bem Faltou aqui um pouquinho de Material pra terminar Então mais uma vez eu vou Sair pra colher E aí galerinha, Reaper aqui de volta Tô numa ilha flutuante Pra me despedir aí de vocês por enquanto Pelo menos por essa hora do vídeo Tudo bem? Continuem ligados, o próximo vídeo Continua sendo a respeito de construção de casas Não esquece de Dar like, favorito Se inscreva no canal E deem também a sua opinião A respeito de como estão ficando os vídeos Como que tá se tornando a forma do canal E a gente se vê aí na próxima Tchau, tchau